Prontos para uma aula prática e uma coletinha pro HURB? Hoje fomos para a praia do Tarcês. O sol estava com tudo, olha esse mar. A UFRB nos proporcionando essa aula mara. A aula foi sobre as algas. Marcamos na maré baixa e deu muito certo. Muitas algas para os alunos conhecerem para o HURB. Mas claro que coletamos tudo o que estava por lá, afinal vai para a UFRB e a nossa coleção agradece. E aí, já conheciam a flora da restinha de Jaguarip? Em breve, tudo online para vocês consultarem. Mas, quem vê close não vê corre, né amores? Mas precisa pensar, né? Então vamos lá a lidir. Nay, Pedro e Igor fizeram o serviço. A gente ama. Herboriza, herboriza e herboriza. A vida de botânico num sábado de noite. A presa prontinha para estufa, beijo um. E aí, também é o photos cento de carácia. E aí, também é o황 die808ート. Isso quer saberbra, né amores?